Fala comigo meus queridos, estamos aqui montando uma câmara frigorífica, os alunos fazem o curso superior e tem a oportunidade de conseguir vir para a prática, montagem de uma câmara frigorífica, Jados direto do Mato Grosso em Belo Horizonte, fala aí Jados gostando? Bom dia pessoal, estamos aí engarrados, gostando demais da oportunidade de estar aqui participando do processo da montagem, e é assim, aprendendo a teoria e aprendendo a prática, que aqui a gente tem possibilidade, está aqui o garoto propagando a Trenatec aqui, olha o garotão Sou Celso aí, e aí Sou Celso, show? Está muito bom, aprendendo na prática aqui, metendo a mão na maca, fazendo os painéis sendo montados, aprendendo sempre, show, top demais, aí o Emerson, aí o Magno, pensando na montagem, montagem, terram painéis, uma câmara de resfriados para bebidas, no caso que top, já está montando os termopainéis, está encaixando, daqui a pouco a unidade evaporadora está aqui, vai encaixar o teto daqui a pouco, e fazer a montagem de toda a câmara frigorífica, depois de que fechar, coloca as unidades evaporadoras e condensadas. Sou Celso aí, já preparando a porta, cortou o painel, preparando a porta, e a porta está aqui do lado, daqui a pouco vai encaixar a porta, a porta vai se encaixando aqui, vamos lá, lá na frente, olha, aí Sou Celso, aí, olha, padrão, Sou Celso? Show! A fase que é a produção externa, já se rebitando, o Magno furando, ali o Emerson só colocou na porta, Sou Celso está a supervisão para ver ninguém fazer coisa errada, e aí Celso, está fazendo certinho, Sou Celso? Está certo, está com certeza. Aí, olha, estou com o Sou Celso aqui, olha, você é tol demais, e aqui, olha, está patrô ali, olha, estou aqui geradinho, olha, essa milha aí está vindo, está tudo fazendo para eu conforme, olha, se tiver errado, nada de pagamento, hein? Padrão, padrão. Padrão, hein, Sou Celso? Top. Vai fazendo. Isso aí, olha. Hoje tem até encarregado. Olha, encarregado, olhando aí, vamos ver se está fazendo tudo certinho. Pessoal, está aí, olha, o jato, colocando a mão na massa, o cara fazendo toda a furação, furando a perrade aqui, olha, cantoneira, para dar um acabamento na câmara florífica. Então, depois ali, olha, aquela cantoneira vai aqui em cima aqui, olha, igual está essa na lateral aqui, vai lá em cima, e detalhe, tem que colocar, preocupar com a infiltração de ar, caso de alguma greta, espuma expansiva ou silicone, para ficar um silício padrão. Então, está ali, olha, Sou Celso, Sou Celso, só supervisionando o pessoal, trabalhando direitinho o pessoal, hein, Sou Celso? Dá um aloeiro. A gente vai chegar lá, vai dar a mão na massa também e fazer corretamente no padrão. Top. Top, top, top. Então, olha, quer qualificar? Vem pra você, vem pra treinar a Tec PH. Tamo junto aí, hein? Show! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.